A gente sabe que como a logo é mostrada e esse menu está configurado no Gantry. Só que a gente pode criar o nosso próprio módulo e ter mais opções de como ele vai ser exibido. Então vamos fazer isso? Primeiro vamos ativar tanto o menu como a exibição da logo. E pelo que a gente já aprendeu, a gente já pode colocar em prática. Para que assim a gente possa modificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou em extensões, gerenciador de temas. Em gerenciador de temas eu vou acessar o nosso tema do Gantry, que a gente foi criando durante o curso. E aqui temos a aba do estilo, style, logo, desativado, menu, desativado. Então esse aqui é o menu principal. Tudo desativado, tanto a logo como o menu. Salvar. Foi salvo com sucesso. Agora eu posso atualizar. Perceba que não existe o reader do site. Porque não tem nada associado a essa posição. Então a gente desativou a exibição da logo e do menu. Como a gente cria para exibir essa logo e o nosso próprio menu. Então a gente vai fechar o gerenciador do Gantry. E vamos em extensões, gerenciador de módulos. Aqui a gente vai excluir os módulos que não utilizamos. Então tem um módulo que já vem criado por padrão do meio menu. Esse login, esse formulário de login também veio criado por padrão do Joomla. Breadcrumbs, que é o migalhas de pão. Então os outros módulos a gente foi criando. Esses daqui é que veio criado no Joomla. Então a gente pode selecionar eles. Tenha atenção durante a seleção para não selecionar o módulo errado. E você pode enviar para a lixeira. Lembrando que quando você envia um módulo para a lixeira. Ele ainda não foi escrito totalmente. É igual no computador. Você ainda pode acessar a lixeira e retornar ele. Então vou mandar ele para a lixeira. E aqui mostra a mensagem. 4 módulos enviados para a lixeira com sucesso. Então aqui só estão os módulos que a gente foi criando durante o curso. Se eu vim aqui do lado para filtrar o resultado. Então temos aqui, seleciona o estado. Tem publicado, despublicado e lixeira. Então aqui a gente pode visualizar todos os módulos que estão na lixeira. E se você quiser esvaziar a lixeira. Você clica aqui, seleciona tudo que você não quer. E esvazia a lixeira. Então foram excluídos com sucesso. Agora realmente eles não existem mais. Então eu posso retornar aqui, seleciona o estado. Que aqui já vai mostrar os meus módulos existentes. Que aqui vai exibir meus módulos existentes. E o primeiro, o primeiro módulo que eu vou criar é para exibir a minha logo. Então como a gente já usou vários módulos de personalizar HTML, a gente vai fazer o mesmo para logo. Então eu venho aqui em novo. Personalizar HTML. Primeira informação. Qual vai ser o título desse módulo. Logo. Aqui exibir esse título, não precisa. E o que vai ter? Eu quero exibir meu logo. Mas observe a diferença. Que lá no Gantry, você exibia logo, mas você não tinha todas essas opções. Então criando um módulo só para a sua logo, e adicionando a posição do reader, você permite a você a fazer qualquer coisa nesse módulo. Então ele está aqui criado. E aqui embaixo, eu posso inserir a imagem da minha logo. Que já está enviado ao meu servidor de hospedagem. Então o logo da IEG está aqui. Inserir. Prontinho. O que eu faço? Seleciono a posição. Então a posição eu vou escrever aqui, que eu já sei. Reader A. E para o reader B, será o menu. Eu já posso salvar, e ela já vai aparecer no site. E aqui atribuir menu, já está configurado para aparecer em todas as páginas. Então ao longo do seu site, é interessante ela estar aparecendo em todas as páginas. Eu posso salvar, retornar ao meu site e atualizar. Observe que a logo foi adicionada com sucesso. Olha que legal. Eu posso personalizar ela, questões de alinhamento. Se eu quiser embaixo da logo, colocar um subtítulo. Olha só. Teste de texto. Então se eu quiser adicionar aqui embaixo dela, um subtítulo, e selecionar uma cor para ele, posso mudar a cor, a tonalidade. Eu posso colocar negrito, itálico. Então todas as formações que o editor de texto tem, está aqui. Você salva, retorna na sua página e atualiza. Então foi adicionado o texto aqui com sucesso. Olha só. Então permite você fazer mais coisas. Vou excluir esse texto. E por agora, eu já posso salvar e fechar. Pois vamos criar o nosso menu. Depois vou retornar e trabalhar mais nessa logo. Como criar um link para ela. Então a minha logo foi inserida com sucesso. Aqui eu vou criar um novo módulo. Esse novo módulo será de menu. Então eu posso usar aqui o Rocknav menu. Que é aquele menu que aparecia antes. Então ele tem alguns estilos que a gente pode escolher. Você clica nele. Então a primeira opção é. Esse menu está associado a qual menu que você criou. Qual categoria. A gente não tem duas categorias de menu. O menu principal e o menu só para contato. Então a gente vai marcar aqui. Menu principal. O título. Não precisa exibir. E eu coloco aqui. Menu principal. Ou até. Módulo. De menu principal. Então eu posso usar esse título. Atribuir em todas as páginas. Título ocultar. E a posição. A posição vai ser. Header. Traço B. Pronto. Agora eu já posso salvar e ver como que vai ficar no site. Retorna aqui. E atualizo. Observe que o menu foi adicionado com sucesso. Olha que legal. Mas vocês olham assim. Ah, ele está diferente. Por quê? Porque ele tem alguns estilos. Então o tema padrão dele. É esse daqui. Tem o segundo tema. Que é o Default Fusion. Você salva. E você já pode observar a diferença atualizando a página. Olha só. Então esse aqui é um segundo tema. E aqui retornando em temas. Temos mais dois temas. Então. Esse daqui. Então temos esse terceiro tema. Vamos trabalhar um pouco melhor. A nossa logo. Eu quero adicionar o endereço da página inicial a essa imagem de logo. Então o módulo aqui está criado. Vamos achar ele? Então o módulo para logo que eu criei como página HTML está aqui. Tudo que está relacionado a logo eu coloco aqui dentro. Está aqui a minha logo. Uma imagem. Perceba se eu clicar nela. Abre aqui a opção de eu expandir ela ou diminuir. E agora a gente vai aprender a como criar um link. Eu vou copiar o endereço do meu site. Botão direito. Copiar. Vou vir aqui no meu painel de controle. A minha imagem está selecionada. E esse pequeno ícone aqui. Ele serve para inserir e editar o link. Insiro. Colo esse link. Olha só. Insiro o link. E aperto OK. O link foi criado com sucesso. Como que eu sei disso? Que o botão fica diferente. Olha só. Se eu clicar em remover link. Eu posso selecionar a minha imagem. Que não acontece nada com ele. Quando ele tem um link existente. Ele fica mais escuro. Adicionei novamente. Agora toda vez que eu seleciono a imagem. Ele vai ficar aqui escuro. Quer dizer que existe um link existente. E esse link direciona para a minha página inicial. Então já é um costume na internet. A logo de um site. Ter o link para a página inicial. Então quem navega na internet. Sabe. Quando ele chega a um certo ponto do site. Que ele quer retornar a página inicial. Sabe que a logo. Normalmente é configurada. Com o link. Para retornar a página inicial. Então eu posso salvar. E ver o resultado. Retorno a minha página. E atualizo ela. Agora quando eu passar a seta. Na minha logo. Olha só. A seta muda para uma mão. Quer dizer que é um link. Por exemplo. Se eu estiver na página contato. E clicar. Na minha logo. Ele vai retornar. Para o link que eu inseri. Que é a página inicial. Aqui. Essa opção de link. Serve tanto para uma imagem. Ou para um texto. Se eu pular aqui. Duas linhas. Vou inserir texto. 01. Então esse texto 01. Eu vou criar um link para ele. Percebam. Que eu preciso selecionar esse texto. Se eu selecionar até o 0. Ele não vai criar o link. Nele todo. Então se eu selecionar. Toda essa palavra. Eu venho aqui. Inserir link. Colo o link que eu quero inserir. No caso vai ser a página. Inicial. No caso pode ser a página inicial. Só que a gente está aprendendo. E aqui tem uma opção. De abrir. Em uma nova janela. Ou não. Então vamos marcar em nova janela. Para a gente ver esse recurso. Ok. Criou o link. Ele ficou diferente. Se eu colocar ele um pouco maior. Vocês observem que está diferente. É um link. Então eu posso salvar. E ver o resultado. O link foi criado com sucesso. Olha só. E ele foi configurado. Para ser um link. Que abre uma nova janela. Então ele vai abrir aqui. Em uma nova aba. Olha só. Então ele abriu a página inicial. Em uma nova janela. Vou retornar. Posso apagar esse texto. Que para mim não vai ser interessante. E posso salvar e fechar. Pois eu concluí. A medição da minha logo. Caso você queira personalizar. O texto em cima da sua logo. Embaixo. Em imagem que vai aparecer. E o link referente a ela. Você personaliza. Segundo. As suas necessidades. Você pode personalizar. Salvar e fechar. E concluo por aqui. E concluo por aqui. Obrigado.